Obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Esta proposta do PCP fala em tecnologias de informação e de comunicação. Sabemos que para o partido nazifascista, que anda à volta do Sr. Jaime Ramos, tecnologias de informação é apenas o jornal da Madeira, tecnologias de comunicação. O que é que nós vemos? Os democratas muitas vezes andam adormecidos perante uma situação de extrema gravidade. E a existência de um jornal que persiste a veicular informação tendenciosa e reacionária contra os próprios ideais da Igreja, contra os próprios ideais do Evangelho, como é o caso do jornal da Madeira, que foi usurpado por esta clique reacionária nazifascista do PPD e PSD local, e que todos os dias vomita ódio contra os ideais da Brilho, contra o povo madeirense, contra os democratas desta terra. E esse jornal é legal, que está a ser distribuído gratuitamente ao arrepio das leis da República, das leis gerais da República, perante a complacência do Sr. Representante da República, o segundo bispo, o Sr. Emilio Barreto, que permite, e não alerta o Sr. Presidente da República, porante desta enormidade, que a existência do jornal da Madeira usurpado à Igreja, desviado dos fins para que foi criado, que é a propagação do Evangelho, para servir um partido nazifascista, um partido que odeia os ideais da Brilho, que persegue os democratas. E esse jornal é distribuído gratuitamente aos cidadãos. E é curioso ver como as pessoas consomem a leitura inquinada desse jornal. Um jornal onde os democratas não podem escrever, não podem opinar, nem sequer têm o direito de opinião e o direito de resposta. E em tudo isso, meus amigos, falamos em tecnologias de informação. É importante, mas é importante não esquecer o jornal da Madeira, que está a refém do partido nazifascista, do Jaime Ramos e do Filhote. Um jornal que anda aqui a ver muita ódio contra a Abril, contra os democratas, contra o Evangelho, contra a Palavra de Deus. Devia estar ao serviço da Igreja e dos ex-ministros e está ao serviço de um partido fascista. Um partido que está a desgraçar a Madeira, está a conduzir a Madeira para o caos, para a miséria. A maior crise de subsistência nunca vista aqui na região, depois do tempo do Salazar, da ditadura do doutor Salazar. E é preciso que os madeirenses, sobretudo os democratas, se apercebam do perigo que é a utilização do jornal da Madeira. E eu não vejo aqui os democratas daqui desta terra, se surgirem contra o perigo que existe todos os dias. Que é um jornal da Madeira instrumentalizado ao serviço do regime jardinista, ao serviço do regime nazifascista, que odeia os democratas, persegue os democratas, tira as liberdades dos cidadãos. E esse jornal é distribuído gratuitamente, pago pelos contribuintes, pago por aqueles que lhes podem. Os madeirenses que façam fome e miséria nas suas casas e contribuem para a existência de um jornal que, em vez de estar ao serviço da Igreja e da Palavra de Deus, está ao serviço de meia dúzia de tubarões do regime jardinista, contra os interesses dos madeirenses, e veiculando informação para os déculos madeirenses e portos santenses. Muito obrigado. Abaixou o compulsório.